vai conseguir está gravando, vamos lá Marcos bom gente, boa tarde é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente pela via virtual mas me sentindo aqui abraçado e por todos e todas, queria deixar meu abraço também para todo mundo e agradecer a Ana e a Tereza pelo convite para mediar essa mesa e também parabenizar o Marcos pela organização, por toda a ajuda que ele me deu para preparar aí algumas coisas. Bom vamos dar início então a nossa segunda rodada de conversa aqui a gente vai ter agora uma mesa com a Clarissa Ramos a Berge UF com a Maria Isabela Mendonça dos Santos da Biblioteca Nacional e também da UF e com o Bruno Roma da USP e nessa ordem eu vou logo passar a palavra a Clarissa mas antes vou apresentá-la só um minuto para eu achar aqui onde está a informação a Clarissa é doutoranda e mestre em História Social no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense tem bacharelado em licenciatura em História pela mesma instituição e bacharelado em comunicação social com habilitação em propaganda e marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro atualmente é diretora do Departamento de Gestão de Acervo do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro a Berge possui também experiência na área de arquivos históricos e documentação e desenvolve atividades de tratamento técnico de documentação iconográfica e pesquisa Clarissa seja muito bem-vinda a palavra é sua Oi Bruno, muito obrigada Bruno não, Marcos, perdão, desculpa Bruno, colega de mesa daqui a pouco eu vou separar aqui, para fora obrigada, boa tarde a todos boa tarde os colega de mesa queria agradecer para começar o convite da professora Ana Maria da Tereza eu fico muito feliz em participar da agenda esse ano é um ano tão difícil para todo mundo para a academia para as pesquisas para as ciências e é bom manter esse espaço manter o lugar que a fotografia possa acontecer a minha apresentação aqui hoje vai ser sentada na fotografia de arquivo como o Marcos falou eu sou coordenadora de assistência de acervo da Câmara do Estado e doutora Ana pela UF sou orientada do professor Paulo querido professor Paulo que eu tenho uma longa caminhada aí com as fotografias então ali a apresentação vai ser em cima de duas fotografias de arquivo já que a fotografia é um tipo de documento que pode existir em biblioteca em museus e outro tipo de discussão de memória eu vou falar de um conjunto não vou falar de um conjunto de fotografias que eu escolho a minha intenção é fazer um passeio com vocês com a cintura de fotografia que eu perdi e um pouco da minha pesquisa também que eu entrelaço de antemão queria agradecer um bate-papo que eu disse a Tereza na semana passada que me indicou um artigo ótimo da Línea Lacerda que é chamado quatro variações em torno do tema acervos fotográficos que foi muito bom para organizar as minhas ideias no momento do Norte não estou aqui para dialogar com esse artigo não é isso mas ele enquadrou a enquadrar as ideias eu acho que estava um pouco dispersa vou separar aqui para apresentar para vocês vamos lá que eu não vou me enrolar eu preciso abrir a casa inteira eu vou abrir uma casa inteira conseguem ver? alguém me dá resposta por favor? ainda não ainda não você tem que compartilhar agora apresentar agora desculpa apresentar agora agora está indo isso beleza então está ótimo eu pergunto eu perdi o contato agora com vocês então essa é a apresentação então qualquer coisa por favor vocês me dão um toque aí pelo áudio eu queria começar contando um pouquinho que eu sou entusiasta da pesquisa com fotografia e o catalisador disso foi a minha bolsa de iniciação científica do CNPP ainda lá no terceiro período da faculdade foi uma bolsa muito importante para mim uma pesquisa do professor Paulo e da Ana que falou quando eu estou lá na apresentação dele sobre as fotografias da comunicação especial dos governadores do estado do Rio vou mostrar mais adiante vou falar dele com a fundação da professoria do impresso de divulgação naquela época nem esse nome tinha o Acerro estava começando a ser trabalhado a gente sabia nem quantos governos havia ali naquele meio de documentos então esse trabalho assim por trás da fotografia esse trabalho da construção da organização da Acerro formou muito a maneira com que eu trabalho as fotografias e como percebo os Acerros Fotográficos esse contato direto com a fotografia ele ampliou meu olhar que faz uma construção mas assim ampliou meu olhar e para mim é impossível trabalhar com imagens e não fazer perguntas a essas imagens de tempo todo eu queria destacar muito a importância dessa boa função científica para a universidade para os alunos e para outras instituições que beneficiam também desse trabalho Clarissa desculpa te interromper você pode aumentar um pouquinho o som do seu computador que está saindo um pouco abafado tudo bem eu vou ajeitar um minutinho só um minutinho só e aí E aí E aí Mas não estava tão ruim não, pode continuar Acho que agora vai melhorar Vamos ver se melhorou agora Vou falar um pouco mais alto também Vamos lá Vou apresentar rapidamente o arquivo O arquivo foi criado em 1931 Ele tem a finalidade de implementar a política estadual de arquivos Defino da Câmara Fome Arte, que é o Conselho Estadual de Arquivos Por meio de gestão, recolhimento, tratamento técnico, preservação, divulgação do fato humano do arquivo ambiental estadual Garantindo o pleno acesso à informação, visando a apoiar a administração pública E a tomada de decisões governamentais de caráter político-administrativo O cidadão da defesa dos seus direitos e incentivar a produção do conhecimento científico-cultural Atualmente ele é subordinado à Secretaria de Estado de Travejamento e Gestão, que é a CEPLAG Especificamente na parte iconográfica, o acervo da PR de hoje é composto aproximadamente por 100 mil itens São plantas, mapas, objetos subdimensionais, redação de vidro, de acertato, cotas de contato e fotografias ampliadas E itens fotográficos tem a estimativa de aproximadamente 300 mil itens A data limite é 1875, então a fotografia mais antiga que a gente tem nesse ano E a mais recente é de 2019 e é digital O acervo por cima é de guarda própria, né? Com condicionamento imobiliário adequado, espalhamento da preservação E no arquivo público, como é o caso do Aperge A fotografia passou-se para toda a sua guarda Porque em algum momento ela serviu como forma de documentar Ou dar substitutos a ações públicas e de governo Ou foi produzida por indivíduos de vida pública relevante à sociedade No Aperge, os conjuntos são provenientes da ação da administração pública estadual, claro E também as documentos de indivíduos, como eu falei E aqui no Rio a gente tem a característica peculiar Que nós vamos falar sobre o Império, o Distrito Federal Estado da Guanabara, Antigo Rio e Novo Rio E isso se reclete na documentação A fotografia, ela pode constituir um conjunto documental mais amplo Com documentos diversificados Outros tipos de documentos textuais, por exemplo E outros suportes de informação Com o que ela pode se comunicar A fotografia e os outros documentos Se comunicam, se complementam Ou podem fazer parte de conjuntos constituídos Apenas de documentos fotográficos Ou a serviço apenas Apenas desse tipo de documentos Eu falo de fotografia Mas são mais precisamente Documentos fotográficos Porque não é tema da fotografia ampliada Isso que eu queria reportar Podem ser negativos de vidro De acertado e cotas contadas Como eu falei mais assim Mas é o tipo de documentos fotográficos específicos Que a gente tem na PED Eu tento até usar mais a palavra imagem Para dar um sentido mais amplo Para trazer esses diferentes suportes Sem designar especificamente algum E a fotografia Ela é mais um dos suportes de informação De um arquivo Assim como são os documentos textuais Sonoros, cartográficos E como a Saola deve ser analisada É questionada, contextualizada E assim eu destaco a fotografia Eu destaco que a fotografia E a imagem de arquivo Como com a histórica Ela precisa ser entendida também Pelo ponto de vista da sua produção Para que ela foi feita? Qual o objetivo? E outras perguntas que podem ser feitas Sobre a origem dessa fotografia Eu sublinho a importância fundamental De conhecer a história administrativa Do órgão produtor Ou da biografia do colecionador Porque eu ainda vejo Que em alguns casos Não se dá a importância De onde essa fotografia foi produzida Qual o órgão que produzia Qual a estrutura Quando é que ele foi criado Quando ele foi extinto As suas atribuições Por que ele fazia Por que ele reunia aquelas fotografias Então essas informações São encontradas Nos instrumentos de pesquisa Das instituições Aqui eu estou construindo para vocês Um print da base de dados Para a PERG E apontando Tem o nome do produtor A história desse arquivo Por onde ele passou O que é mais Essas informações Aqui embaixo Para mim é um pouco safado Mas tem a história do arquivo Que conta de onde aquilo veio Onde é que aquele arquivo estava Antes de falar na PERG Outra imagem da base Na continuidade Para essas informações Que são apresentadas Elas são fruto de pesquisas da ETIP Que pesquisam em diário oficial Na própria documentação Fazem entrevistas Então elas são elaboradas Com esses elementos em mãos Outro ponto de vista Outra coisa importante É entender que aquela documentação Que você está trabalhando Ela passou por um processo De organização Que possui uma metodologia Que respeita ao máximo A manutenção da forma Como ela foi produzida Mas nos casos das fotografias Às vezes é difícil Porque ela não vem muito bem Organizada Ela não recebe o mesmo tratamento Que a documentação textual De ter tanta informação Identificada Como o evento Fotografado A data O autor Ou as circunstâncias Que ela foi produzida E não faz muito tempo Algumas décadas atrás Não faz muito tempo A fotografia não era vista Como um documento Como papel E eles eram tratados De forma distinta Da documentação textual Da documentação fotográfica Então não era incomum Que em arquivos Estrutivos de guarda Que se separasse Um documento Mesmo que eles estivessem Quebrando um ao outro Eles eram separados Eles eram apartados E essa informação Não tinha essa preocupação De manter a informação E isso não era Exatamente uma coisa errada Na época Era uma forma Que por um tempo Essa informação foi tratada Como eu prometi para vocês Que eu ia fazer um passeio Pelas fotografias Do acervo do Aperge Eu vou trazer algumas coisas Aqui De informação Valendado Aqui eu começo Por uma das partes Mais antigas Do acervo Que é o fundo Presidente Na província Do Rio de Janeiro De 1715 e 1889 Essas fotos Fazem parte De um álbum De 1889 Que é a data dele Ou seja É um álbum Ele tem uma seleção Previamente feita Elas foram escolhidas Para fazer parte dele É um álbum Do Marcos Ferreira Feito Para registrar As obras De canalização Provisória Do Rio de São Pedro Em Friburgo Esse fundo É bastante extenso Tem documentação Contextual Cartográfica Mas não tem Nem nada Que tenha Uma correlação Com o álbum De fotografias Ele faz parte Desse acervo Mas ele tem Uma certa Autonomia Dentro do acervo É um álbum Lindíssimo Grande Com 28 fotos Se eu não estou enganada Todas do Marcos Ferreira Essa foto aqui A maior aqui Se vocês repararem O Imperador O Imperador Está aqui Fazendo Para fotos Os engenheiros E as pessoas Que não foram identificadas É a foto que encerra O álbum O próximo Que eu trouxe É o Fundo Presidência de Estado Do Rio de Janeiro É um álbum É de Parreiras Apesar de Ser um álbum Ele não está Mais fisicamente Agrupado Como um álbum São fotografias Que documentam Obras pelo interior Do estado Do Rio de Janeiro Na interventoria Do Ari Parreiras Entre 1934 E 1935 Com a data das fotos O fotógrafo Não é identificado A gente não tem Identificação do fotógrafo A gente não sabe Se era um Se era mais de um Se era uma equipe Ele faz parte Desse fundo O pregúrcio do estado Que está em tratamento Então até agora A gente não encontrou Documentação Que estabelecesse Uma correlação Que contassem Mais profundamente Como foi feita E por quais motivos Foi feita Essa fotografia Aqui a gente vê A biblioteca de Miterói Que foi a primeira sede Do arquivo público O Palácio Melopeçani Aqui em Miterói Essa foto Tem a atual Faculdade de Odontologia Da UF Que segundo me disseram Já foi a faculdade De História da UF Também em algum momento Não tenho certeza Dessa informação Mas ouvi isso E essa foto Que eu gosto muito Que é a inauguração De um posto de saúde Em Saparema Que tem essa banda De viés A banda Júpiter Fazendo a Participando Da inauguração Do posto O próximo O próximo O público Políticas Políticas Que é bastante Extento É muito variado Eu falo Quando eu estou falando Políticas Políticas Eu estou falando De um público Chamado Políticas Políticas Na PERG Mas também Há diversas delegacias Com essa função Que existiram A DESP DPS DOFGD DOFPRJ O DG e S Ele tem um conjunto Fotográfico Produzido Por essas delegacias Tem fotos De produção Da polícia De apreensão É bem comum É bem recorrente Essas fotografias De identificação policial Como essa primeira Que era uma fotografia Padronizada O formato O conteúdo A altura Era Fichar As pessoas O registro facial Que tinha sido Detido Essa aqui É da década Do 40 Do DESP E aí Você vê o sujeito De lado De frente E de chapéu Nessa época Tem como Todas as fotos Dessa época São com essa Característica Você vê Que tem uma Apoyança Que visualiza O apoiador de cabeça Aqui da pessoa Essas fotos São do DOFGD São material De apreensão Essas são fotos De jornalista Então são material De apreensão Essa próxima É o material De investigação Também do DOFES Que dá pra ver Uma sequência Que as pessoas Estão sendo observadas Com uma seta Marcada A caneta Indicando Que são Indivíduos Indivíduos No litorado Dá pra perceber Que essa fotografia Tava presa Algum papel Se ele Marca de gronco Até um rasgo Marca de gronco Ela foi apartada Da documentação Na qual ela estava Aliás É um trabalho Que é desenvolvido Hoje De integração Das informações Da parte textual Com a parte fotográfica Então tem essa Sequência De material De investigação Essa é Uma fotografia Do Partido Comunista Do fotógrafo Do Partido Comunista Arthur Santos São também Representando Aqui o que eu estou Falando De material de apreensão Os comitês Do Partido Eles eram Historiados Pela Polícia Tinha esse material Aprendido Na época Da Ilegalidade Do Partido Isso tudo Foi Era recolhido Para O Partido Da Polícia Essa é uma foto Do Comitê Subprest Em Pacaembu Em 1945 E tem Muitas fotos Em São José São José Líder Muito Ríder Esse Rio Trilhos É um Asservor De fotografia De 1976 A 1998 É um asservor Que registra As obras De construção Do metro Do Rio Entre os Dentro Do período Foi feito Por apenas Um fotógrafo O Adelino Portino Fotógrafo Superorganizado As fotos Não se centram Só nas obras No buraco Na escavação Do metrô Elas pegam Todo o entorno Da região E as estações Então documenta De uma forma Muito bonita As mudanças urbanas No ano Nesse período Aqui eu separei Uma página De um álbum O acervo A gente estima Que ele tenha 60 mil imagens A maior parte É negativo Tem um único álbum De fotografias Selecionadas Mostrando As estações O entorno E outras fotos Também E aí São A maior parte Mesmo Está Em forma De Negativo E de Negativo E de Cota-conta É a maior parte Do acervo Mesmo Aí aqui eu separei Para mostrar Como o fotógrafo Era muito organizado Isso aqui é um sonho Para quem O acervo Ele tinha um controle Fotográfico E ele registrava A data O filme Para fotografar O filme Que ele usou Isso é raríssimo De saber O filme O fotógrafo Usou Ele bota ainda A quantidade A cromia Da foto E quem é Que foi Que pediu Qual foi o setor Lá Na época Pediu Para esse registro Ser realizado Eu trouxe Um atítulo De curiosidade Porque As fotografias Nunca vêm Organizadas Assim Eu vou falar Um pouco Agora Um pouco Mais a fundo Daí eu fazer Há dois Conjuntos Especificamente Que foram No objeto De pesquisa No mestrado E o próximo No doutorado As minhas pesquisas Se voltam Para a cultura Visual Mas aqui Eu vou destacar Esse lado Da fotografia Para dentro Dessa parte Da constituição Dos acertos O primeiro O primeiro É a coleção Família Dos amantes É uma coleção Particular Reúne itens Que pertenceram A três gerações Dessa família Eles eram Profietários De uma companhia De bondes Em Santa Tereza A Ferro Carro Carioca Foi uma das primeiras Uma das primeiras Companhias A eletrificar As linhas de bondes Foi responsável Por transformar O acolite Da carioca Os acertos da lapa Em viaduto De passagem Para os bondes Tem os dados Da documentação Que é textual Que é biográfica Que é bidimensional Tem fotografia São fotografias De margem de família E 1245 Carções postais Que é o que Eu vou mostrar Para vocês A documentação No geral É material administrativo Da empresa Tem documentos pessoais Dos membros da família Né E a minha pesquisa Está centrada aí Foi centrada O mestrado Foi centrado Nesses cartões postais Que pertenciam A filha Do dono Da Ferro Carriota O dono Era Osmar Augusto de Santos E a coleção Da Estela Dos tamanhos Filha dele De 1886 Em 1972 E entre os anos De 1903 Em 1978 Ela reuniu Essa coleção Que vem junto Com a documentação Da companhia Né O Apergeno Não sabe Quem realizou Essa doação Foi em algum momento Dos anos 90 Um período Que a Apergeno Doceve Algumas vezes Então a gente Acredita Que esse registro Possa ter se perdido A gente encontra Menções a ele Em relatórios internos Da década de 90 E a motivação Para a doação Era a guarda Do que o começo Falando sobre os pontos Com fotografias da época E tudo mais A minha pesquisa Focou nos postais Em 1913 E 1914 Pela característica Desses cartões Que surgiram A sua imagina De cartão postal Eles não são De paisagens Ou pontos turísticos Eles são Essas fotografias De temática romântica Posadas Posadas Em estudos Fotográficos Com esses motivos Florais A coisa romântica E os postais São um tipo De documento Que se realiza a fronteira Do iconográfico E do textual Porque ele é uma forma De correspondência Sem dúvida Mas nesse caso aqui Ele é entendido Ele foi entendido Pela sua imagem Então na organização Lama Perge Quanto na minha pesquisa Ele foi entendido Pelo sentido da imagem A Estela Tinha uma reunião Tinha uma coleção De 1245 postais E desses 1245 1013 Estavam completamente Em branco Então tinha uma intenção Claro que ela queria Juntar Aqueles documentos Aquelas imagens Para aguardar Para ela Para reunir Para trocar Com as amigas E não Para usar como correspondência Só de 182 Sem mensagem Clarice Oi Só para te avisar Que faltam 5 minutos Tá bom? Tudo bem Vou dar uma corriguinha Obrigada O que mais? Vamos lá Estou passando aqui também Falando com vocês Então são esse tipo De cartões postais Né? Elas têm uma coisa De movimento Essa aqui também É uma sequência Ela conta tudo Na história Como vocês podem ver Da moça Que foi pescada Não tinha ninguém Casais Crianças E numa época Que a fotografia Era tão limitada No Brasil Nesse século XX Essas fotografias Elas eram uma janela Para o mundo Né? Eu gosto muito Da expressão Que o Cossoi usa Que chama De mundo portátil E eu acho Que me encaja Perfeitamente Com essas fotografias O próximo conjunto Que eu vou mostrar É no atual Objeto de pesquisa Que foi lá Da administração científica Como eu falei É um conjunto Exclusivamente fotográfico Produzido pelos órgãos De divulgação Do estado da Guanabara Antigo e Novo Rio O objetivo Dessa produção Era registrar Ações de governadores A sua gestão Como um todo E divulgar Por meio de canais De comunicação oficial Ele é composto Por 19.161 dossiês Com discussões fotográficas Organizadas Em forma cronológica Dividido por governadores Que são as séries O total de dossiês Vai aumentando Ao longo do tempo E eu vejo isso Como maior importância Que dava a fotografia Além dos avanços Da fotografia Uma intenção maior De registrar E usar a fotografia Como recurso De comunicação Esse acervo Veio do MIS Em 2005 Os temas gerais São a assinatura De contratos Convênios Reuniões E cada evento Desse São registrados Do início ao fim Pelos órgãos De comunicação Ele é o Fundadoria de Direito de Vidação Mas na verdade Ele é o produto De vários órgãos Produtores Do estado Do antigo estado Do estado da Guanabara Eu enumerei aí Quais são os órgãos Que produziram Ao longo do tempo Essas Essas fotografias Às vezes Representam apenas Mudanças administrativas Mudou o governo Mudou o nome Mas a maioria Das vezes A gente percebe Que é Significa O desenvolvimento Das agências Públicas Para garantir A transmissão E assegurar A gestão Das informações E da visibilidade Ao poder A gente tem Uma baixa Identificação Do acervo Em relação Aos fotógrafos São registrados Ou não São registrados São registrados De forma incompleta É a sensação Que o fotógrafo Encontra a gente Da fotografia Fica diminuído Diante da organização Do estado Eu separei Algumas imagens Para vocês Ali o Graguatá Antes do seu aterro Da UF As obras da Fonte A Cidade de Deus Na época Da sua construção As obras Do Sambódromo Na década de 80 A inauguração Do Guandu A lá simulou Na época Das obras do metrô Quando foi montado E a conclusão Que eu faço aqui É que a fotografia De arquivo Ela apresenta A cadeia orgânica Da produção da imagem Ela apresenta A sequência Das fotos O que foi fotografado Antes e depois Daquela fotografia Que você está olhando A sequência Está no negativo Está no contato O que foi escolhido Para ser ampliado Daquela fotografia A produção toda A fotografia de arquivo Permite observar A operação seletiva Que é organizada Pelo fotógrafo E pelo órgão de governo Diferente de uma fotografia Avulsa Isolada Escolhida Que se destaca Da sua produção Então eu acho que é isso A fotografia Ela permite De arquivo Ela permite Tudo da cadeia De imagens Várias possibilidades De pesquisa Então muito obrigada No meu contato E eu convido vocês A visitar o Instagram Do artigo público Que tem muitas fotografias Lá Bastante interessante Pode instigar vocês A várias outras pesquisas Obrigada gente Muito obrigado Clarissa Questões bastante interessantes Para o nosso debate Daqui a pouquinho Eu queria passar Então A palavra A Belinha Que Marisa Bela Que É doutora em História Pela Universidade Federal Fluminense Mestre em História Pela mesma instituição É também especialista Em preservação e gestão Do patrimônio cultural Das ciências E da saúde Pela Casa de Oswaldo Cruz É professor Da educação Da educação básica Na rede municipal De ensino Do Rio de Janeiro É bolsista também Do programa de apoio A pesquisa Da Fundação Biblioteca Nacional Tem experiência Na área de preservação De acervos históricos Especialmente Acervos fotográficos Atua principalmente Nas seguintes temas História cultural Cultura visual História com imagens História da arte Patrimônio memória E história do Rio de Janeiro Então A palavra está com A Maria Isabela Bem vinda Obrigada Marcos Vocês me ouvem bem? Sim Perfeitamente Ah, então tá Gente Primeiro eu queria Agradecer o convite Da Ana e da TT Estou muito feliz De estar aqui Nesse evento Com pessoas Pesquisadoras Tão Respeitáveis Maravilhosas Verdadeiras influências Para mim A Ana e a TT Que eu considero Minhas mães Madrinhas Na pesquisa Com fotografia E também Participo do evento Como ouvinte Desde o início Desde a primeira edição E estar aqui Falando hoje Com vocês É um orgulho Imenso Bom, para começar Então Eu escolhi Fiquei um pouco Na dúvida Do que eu traria Hoje Para falar Entre tantas coisas Assim No campo da fotografia Que eu já tenho Pesquisado Ao longo Desses anos Mas eu decidi Então trazer Um pouco Da minha Trajetória pessoal Enquanto pesquisadora E alguém Que trabalhou Por muito tempo Com acervo fotográfico E tentar mostrar O quanto Que essa Minha trajetória Refletiu Na minha pesquisa Do doutorado Na minha tese Especialmente No último capítulo Da minha tese Que eu trato Sobre A vida Pregresse A vida social Da fotografia Da coleção Que eu pesquisei No doutorado Que é a coleção Guilherme Santos Então eu vou Me preparar Aqui para Para exibir Para vocês O meu Powerpoint Só peço Um pouquinho De paciência Porque Essas coisas De tecnologia Me deixam Um pouco nervosa Já botei Aqui para apresentar Vamos lá Espero que a internet Ajude Uma guia E aí Obrigado. Já está aparecendo? Ainda não. Também já está aparecendo. Agora está indo. Isso. Bom, então eu vou falar um pouco para vocês da coleção Guilherme Santos do Museu da Imagem e do Som, que é a coleção principal com quem eu trabalhei na minha tese. Eu trabalhei com esse fotógrafo, o Guilherme Santos, desde o mestrado, mas a minha relação com esse fotógrafo se inicia antes. Então, falando aqui um pouquinho da minha trajetória pessoal, em 2008 eu entrei como estagiária no Museu da Imagem e do Som, comecei trabalhando na sala de consulta, atendendo pesquisadores, e depois de um tempo eu passei para o setor iconográfico, trabalhando com organização e catalogação do acervo fotográfico. E nessa época eu trabalhava principalmente com o Guilherme Santos e com o Augusto Malta. E aí, depois que eu terminei minha graduação em História, era um momento que eu estava um pouco perdida, já não estava mais trabalhando no MIS, sem saber muito para que lado ia, e aí surgiu a oportunidade de fazer a especialização em preservação e gestão do patrimônio na Fiocruz, na Coque, lá com o Paulo Alian, com a Aline Lacerda, e foi uma experiência muito enriquecedora para mim, que tinha trabalhado já com acervo fotográfico, estava meio perdida sem saber o que fazer. E nessa especialização eu me especializei principalmente no acervo documental fotográfico. E aí, no final da especialização, a gente tinha que apresentar um projeto de pesquisa, e eu apresentei um projeto de pesquisa, como era uma especialização em preservação e gestão do patrimônio das ciências e da saúde, eu optei trabalhar com a coleção do Augusto Malta, parte da coleção do Augusto Malta, que ele tem lá no MIS uma série de fotografias sobre saúde, doenças, enfim, que é até uma série bem pouco conhecida. Mas, enfim, aí eu terminei a especialização e continuei com um desejo muito grande de trabalhar, continuar trabalhando com fotografia, porque eu realmente me sentia muito realizada trabalhando lá no MIS. Eu voltei, nesse meio tempo, eu voltei a trabalhar no MIS em alguns outros projetos diversos, entre 2010 e 2013, que era uma época em que o MIS ainda estava recebendo investimentos muito altos do governo Sérgio Cabral, todo aquele período pré-Copa e Olimpíadas em que o Rio era o centro das atenções. E, nesse meio tempo, eu fiquei procurando um acervo com o qual trabalhar e tinha o Augusto Malta que eu amava, porém, eu achava o Augusto Malta um tema muito batido, já todo mundo já tinha trabalhado. Então, eu decidi trabalhar com a coleção do Guilherme Santos, que até aquele momento, para mim, era uma coleção de fotografia normal, como qualquer outra, porque eu só tinha acesso às fotografias, às ampliações em papel do Guilherme Santos. Eu não tinha acesso às estereoscopias, que é o principal do trabalho dele. Então, eu sabia que ele trabalhava com estereoscopia, porque as pessoas lá do MIS falavam Ah, o Guilherme Santos, a diferença é que ele trabalha com estereoscopia. Mas eu não entendia o que era aquilo, porque eu não via aquelas estereoscopias. Aquelas estereoscopias estavam guardadas, as sete chaves, mas, mesmo assim, eu resolvi ver qual era a grande questão do Guilherme Santos. E aí, claro, com o desenvolvimento da dissertação, eu descobri o que eram as estereoscopias, que são as imagens duplas, que causam a sensação de relevo. Mas, de qualquer forma, nessa fase da dissertação, que a Ana me orientou, eu fiz um panorama geral, uma pesquisa menos profunda dessa questão da estereoscopia na obra dele. Trabalhei, basicamente, com esse acervo de ampliações em papel, porque é o acervo que estava ali presente para mim naquele momento. E, até aquele momento, eu não tinha acesso, ninguém tinha, na verdade, acesso às estereoscopias do Guilherme Santos. E aí, em 2014, quando eu defendi o mestrado, eu ainda em contato com a Roberta Zanatta, que hoje em dia está no Instituto Moreira Salles, mas, na época, ela tinha acabado de sair do MIS e tinha ido para o Instituto Moreira Salles. E aí, a Roberta falou assim, chegou uma coleção aqui no Instituto Moreira Salles do Guilherme Santos, talvez te interesse, mas eu já estava no final da dissertação, então, não tinha como também me aprofundar nessa segunda coleção do Guilherme Santos, que apareceu lá no Instituto Moreira Salles. E aí, então, o doutorado veio como a grande oportunidade, então, de realmente me aprofundar nessa questão da estereoscopia, muito influenciada pela Ana, que falou para eu investir nessa questão da estereoscopia. E eu investi e foi, assim, realmente uma grande satisfação, porque realmente foi o diferencial, assim, dessa pesquisa do doutorado. E foi uma coisa, uma grata surpresa, uma coisa que me deu muito prazer em pesquisar. Então, em 2019, eu defendi a tese, a mirada estereoscópica do Guilherme Santos, Escultura Visual no Rio de Janeiro. E aí eu vejo tanto o século XIX quanto o século XX, porque a estereoscopia é uma técnica que vai ser inventada no século XIX, mas o Guilherme Santos é um fotógrafo do século XX, do iniciozinho do século XX. Ele vai atuar aí como fotógrafo amador, usando unicamente essa forma de fotografar. Aqui eu coloquei uma fotinha dele, não dá para ver o rosto dele direito, mas, enfim, isso é a estereoscopia, essa imagem dupla, e que, através de um visor específico, você tem a sensação de relevo, de tridimensionalidade, como se fosse um filme em 3D. Então, eu vou falar agora, basicamente, do último capítulo da minha tese, o capítulo 4, mas antes eu vou falar um pouquinho da trajetória desse fotógrafo, para vocês entenderem do que se trata. Então, era o Guilherme Santos, ele nasceu em 1871, ele era um carioca, um comerciante, fotógrafo amador, e colecionador das fotografias que ele mesmo produzia, e de algumas outras fotografias que ele comprava. ele se apaixona pela fotografia estereoscópica em uma viagem à Europa, em 1905, então, ele vai numa exposição de estereoscopias, ele já conhecia estereoscopia, e vai nessa coleção, na Maison Richard, fica encantado com essas imagens, mas ele fica muito decepcionado, porque nessa exposição, as imagens do Brasil que ele vê são imagens muito caricatas, do exótico do Brasil, como um lugar selvagem, então, ele decide tornar-se um fotógrafo estereoscópico, a fim de produzir imagens do Brasil com um teor mais positivo, um teor de um Brasil civilizado, moderno, diferente desse Brasil que estava sendo vinculado no exterior, na Europa. E ele vai fotografar, então, por mais de 50 anos, e formar uma coleção gigantesca com mais de 20 mil itens, entre negativos, diapositivos e ampliações em papel. E aí, nesse último capítulo da tese, eu faço os caminhos aí para compreender a formação dessa coleção pelo Guilherme Santos, usando aí alguns conceitos como da vida social das coisas, da vida pregressa da fotografia, do professor Opiano, entender aí como que essa coleção que o Guilherme Santos ficou aí 50 anos produzindo, falavam muito mais dele do que as fotografias propriamente separadas do seu contexto. e como ele buscou produzir essa coleção muito para os outros. Ele entendia esse trabalho dele como fotógrafo com uma verdadeira função social de educar a sociedade brasileira e de divulgar o Brasil no exterior. Então, ele tinha essas duas ideias sobre a coleção dele, divulgar o Brasil lá fora e educar a sociedade no momento posterior, né? A princípio, ele queria só divulgar. E depois, ele sabia que essa coleção dele tinha um caráter educativo, pedagógico. Então, essa coleção, que é enorme, ela tem diversos temas e sub-temas, mas eu trouxe aqui alguns para vocês terem uma ideia mais ou menos do que se trata, né? O grosso da coleção são as vistas do Rio de Janeiro, costumes, paisagens, festas, jogos de futebol, eventos em geral. Vistas das cidades, né? No entorno do Rio, principalmente Niterói, Petrópolis e Teresópolis, que ele frequentava muito. E as cidades aqui da região sudeste, né? Então, o Brasil, para o Guilherme Santos, resumia a região sudeste. Ele não gostava de viajar. Essa viagem que ele fez para o exterior, né? Para a Europa foi uma exceção, assim, na biografia dele, porque ele tinha um problema de saúde, ele precisava se tratar dos nervos, então, o pai dele manda ele ir para a Europa para se tratar. Mas, depois que ele volta, ele não viaja mais para longe. Ele não gostava de viajar para longe, ele gostava de ficar aqui por essas regiões das águas termais, né? Da serra, mas não gostava de viajar para longe. Essas são as fotografias que ele produziu, né? E tem também as fotografias que ele adquiria, que ele comprava da Richard Verascope, que são as vistas eróticas e as vistas turísticas das cidades europeias, né? Então, a estereoscopia vai se utilizar muito do teor pedagógico e turístico, nesse momento aí, do final do século XIX, início do século XX. Então, existiam várias séries de lugares diversos, né? que era uma ideia de fazer um turismo de sofá, conhecer o mundo através da estereoscopia, uma crença na objetividade da fotografia. Então, o Guilherme Santos, ele adquiria essas vistas turísticas da Itália, da França, da Primeira Guerra Mundial. Então, ele era um grande colecionador dessas vistas. E tem também as vistas das fotografias de família, né? Que ele tirava com a família dele. O que a gente vai ver no MIS, basicamente, são esses primeiros dois itens, né? As vistas do Rio e as vistas de outras cidades, que era o que ele entendia que tinha um valor educativo, pedagógico. Essas outras vistas que ele colecionava e as vistas de família, as fotografias de família, ele não vai vender para o Museu da Imagem e do Som no primeiro momento. ele vai manter para a família dele. E são essas fotografias que vão parar em 2013 no Instituto Moreira Salles. Então, aqui eu trouxe algumas dessas imagens, né? Que ele produzia. Vistas do Rio de Janeiro. Ele fazia, assim, bem uma coisa no cartão postal mesmo. Essa daqui é da cidade de Niterói, para quem conhece ali a Praia da Boa Viagem. Exposição de 1922, que ele também fotografou amplamente. E antes da exposição de 1922, ele também fotografou amplamente o Morro do Castelo, né? Que ficava no lugar onde hoje a gente tem a Esplanada do Castelo e onde foi feita a exposição de 1922. Então, ele fez uma cobertura imensa do Morro do Castelo antes de ser demolido, crendo que aquilo era possibilitaria, então, deixar o Morro do Castelo de algum modo para as gerações futuras que não conheceriam o Morro do Castelo. A gente tem aqui a inauguração do Cristo Redentor, né? Como eu falei, ele gostava de fotografar eventos. Muitas imagens, né? De bucólicas, natureza, enfim, cachoeiras, quedas d'água, parques. E agora, essas fotografias que ele colecionava, né? Então, aqui é um exemplo dessas fotografias do turismo estereoscópico da Verascope Richard que ele comprava para colecionar. Então, a gente tem aqui o Coliseu, essa daqui é a fotografia erótica, a série de fotografias eróticas que ele colecionava também e que ele vai deixar para o neto dele, mais velho. Enfim, o Guilherme Santos, então, como eu falei, ele sabia que a obra dele tinha um valor social. E aí, depois de 50 anos fotografando, né? Ele decide vender essa coleção que ele tinha feito, né? Nesses anos todos. Então, ele começa a buscar, a partir de 1954, depois que a esposa dele morre, um museu público que queira adquirir o acervo dele. Mas ele não queria doar esse acervo. Ele fazia questão que o acervo fosse vendido porque ele acreditava que ele já tinha despendido muito dinheiro, né? Produzindo aquela coleção. E ele acreditava que a obra dele era digna de ser comprada por um museu público, um arquivo público. Ele fazia questão que fosse um museu público porque ele acreditava realmente nesse viés pedagógico e social da obra dele. Então, ele passa dez anos tentando fazendo lobby, né? Divulgando o acervo dele nos jornais. Enfim, até que em 1964, ele consegue vender a coleção dele para o Banco da Guanabara por ocasião do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. E essa ocasião, né? Vai ser ocasião também da criação do Museu da Imagem do Som no governo Carlos Lacerda. Então, a coleção do Guilherme Santos, como um divulgador das belezas do Rio de Janeiro, do Brasil, tinha muito a ver com os interesses do MIS naquele momento. O MIS estava sendo criado ali em 1964 justamente como um museu identitário, um museu para levantar a bola da cidade do Rio de Janeiro que estava um pouco, digamos assim, com a autoestima baixa, com a mudança de capital para Brasília. Então, foi assim, juntou a fome com a vontade de comer naquele momento. Aquela coleção do Guilherme Santos tinha tudo a ver com os interesses do Museu da Imagem do Som, do Carlos Lacerda. É importante dizer também que o Museu da Imagem do Som vai ser o pioneiro, o do Rio de Janeiro, vai ser o pioneiro desse tipo no país. Era algo inédito e, enfim, o Carlos Lacerda vai adquirir diversas coleções fotográficas, mas também sonoras, de discos, de partitura, de música, de filmes. Então, era uma grande novidade para a cidade do Rio de Janeiro. Então, entendendo que as coleções são criadas para serem expostas ao olhar e que um colecionador traz consigo o desejo de possuir e de ser representado a partir dos objetos que coleciona, eu busquei, nesse capítulo da minha tese, entender por que dentro do Museu da Imagem do Som a coleção do Guilherme Santos, mesmo tendo tudo a ver com os interesses do MIS, foi tão subutilizada e tão pouco exibida e tão pouco difundida. a minha questão toda era essa, que eu conversei com algumas pessoas, eu ouvia algumas entrevistas dos familiares do Guilherme Santos, havia uma forte tristeza por parte do próprio Guilherme Santos e da família dele do MIS não ter feito exibição das estereoscopias na inauguração do MIS. A neta dele dá um depoimento, fala que ela ficou muito triste, que ela foi lá e não viu nenhuma imagem do Guilherme Santos exposta. E aí eu acho que até por isso, depois o Guilherme Santos vai fazer as ampliações em papel para que essas imagens sejam expostas com uma facilidade maior, porque eu entendo, na minha percepção, houve uma dificuldade dos funcionários do MIS de entenderem como lidar com aquelas estereoscopias que eram feitas de vidro, lâminas de vidro muito frágeis e que precisam da intermediação do visor estereoscópico para serem visualizadas na sua plenitude. Então, eu acho que depois, mais tarde, o Guilherme Santos vai doar a coleção de ampliações em papel numa tentativa de ser um pouco mais divulgado no MIS. Então, eu coloco aqui para vocês essa coleção, como é que ela está dividida, como é que ela se encontra, como é que ela foi doada lá no Museu da Imagem e do Som. São 12.500 clichês negativos do Rio de Janeiro, 4.500 negativos do Estado do Rio, São Paulo e Minas, 7.000 vistas diapositivas de diversos assuntos, 14 aparelhos estereoscópicos de ótica de precisão da marca Richard, 3 taxifotes estereoscópicos, que são, na verdade, umas caixas em que você coloca vários estereoscópicos de uma vez só e você vai passando essas imagens, enquanto que o visor estereoscópio você só vê uma imagem por vez. E também 11 livros de registro contendo os números dos clichês matrizes com descrição resumida de cada um e as respectivas datas, e um cofre forte fichê de construção especial com duas portas inteiramente refrataram incêndio blindado contra a perfuração de brocas eletromecânicas. Então, o Guilherme Santos, como eu falei, ele era comerciante, ele era representante desses cofres no Brasil. E aí ele usa esses cofres para acondicionar as estereoscopias dele, o que foi uma grande sacada, uma vez que o galpão em que ele guardava as fotografias dele pegou fogo num determinado momento e aí a sorte é que as fotografias estavam nesse cofre e elas se salvaram. Então, lá no mês, hoje em dia, essas fotos essas imagens estão todas digitalizadas, tanto as ampliações quanto os negativos e os diapositivos e aí você pode chegar lá e visualizar essas imagens através do computador, que elas se encontram inseridas num banco de dados. Então, quando você vai pesquisar, você pode pesquisar coleção de negativos estereoscópicos em vidro, coleção de diapositivos em vidro e coleção de ampliações em papel. Só para vocês terem uma ideia, as ampliações em papel estão nesse formato que eu coloquei aqui. Então, elas pegam uma imagem só e essa partezinha que o Guilherme Santos coloca a legenda da imagem. Então, você olha para essa imagem e entende que ela é uma fotografia normal. Eu, quando trabalhava com a organização dessas fotografias, entendi que eram fotografias normais e achava até interessante o trabalho do Guilherme Santos, mas não achava que ele era muita coisa perto, por exemplo, do Augusto Malta da vida e tal, depois que eu fui entender realmente o trabalho dele. E aí, eu encontrei algumas dificuldades nesse momento para realizar essa pesquisa porque o MIS não tem um arquivo institucional contando a história das exposições. Enfim, eu fui até os jornais para entender em que momento que o Guilherme Santos tinha sido exibido nas exposições e foram poucas vezes, pelo que eu pude levantar, a ausência de alguns escritores voltados para os atributos formais da imagem. Essas fotografias são catalogadas individualmente, não em séries temáticas. O Guilherme Santos trabalhava muito com séries temáticas, às vezes, uma série sem fotos, às vezes, a mesma foto como aquela que eu botei ali para vocês da Praia de Boa Viagem. Aquela foto da Praia de Boa Viagem tem umas cinco versões diferentes, porque ele gostava muito de trabalhar com cores, e aí ele fazia a revelação diferente de acordo com os interesses dele. E essas fotos estão catalogadas uma a uma, o que dificulta muito a vida do pesquisador e eu acredito que dificulta também a vida das pessoas que trabalharam na catalogação dessas fotos. Infelizmente, eu não estava mais no MIS quando essas fotos foram catalogadas para o banco de dados digital. E também senti uma falta muito grande de documentos textuais contextualizando as fotografias e a coleção. Aquele livro de registro ao qual eu me referi anteriormente, eu não encontrei e não se sabe onde eles estão nesse momento. É muito provável que tenha se perdido em um incêndio que teve no MIS na década de 80, mas a minha grande sorte é que o Guilherme Santos era muito organizado e ele colocava a legenda em quase todas as fotografias dele e também ele organizava por data. Então, tem uma espécie de cronologia quase perfeita na coleção. Belinha, então o trabalho foi... Cinco minutos, tá bom? Tá. Eu já estou acabando, já é o último slide. um trabalho que me ajudou muito a entender também essa questão da formação dessa coleção da Vânia Carvalho e da Solange Lima, Fotografias como Objeto de Coleção e de Conhecimento por uma relação solidária entre pesquisa e sistema documental em que elas colocam justamente essas dificuldades que as instituições de guarda de acervo como museus e arquivos, enfim, têm de trabalhar com a fotografia. e eu senti isso na pele quando eu trabalhei nos diversos projetos e vejo isso com muita tristeza hoje em dia, principalmente, porque todo esse trabalho que foi realizado nesse período que eu estive lá foi feito por causa do novo Museu da Imagem e do Som que deveria ter sido inaugurado em 2012 e que hoje em dia está lá abandonado na Praia de Copacabana e ninguém sabe o que vai ser feito dele. ao mesmo tempo hoje em dia ainda quando eu estava indo pesquisar para a tese eu via a situação em que se encontrava o museu enfim então todo esse trabalho foi realizado para um objetivo final que era o novo MIS mas o novo MIS nunca saiu do papel e as coisas foram feitas a toque de caixa com recursos com investimento um projeto ah, temos que acabar isso aqui temos que digitalizar temos que catalogar e não se der uma continuidade nesses projetos então isso dificulta tanto o trabalho do pesquisador quanto das pessoas que ficam no museu depois que esses projetos acabam que ficam na exposição na instituição depois que os projetos acabam e que os recursos humanos vão embora então eu entendi que se privilegiou ali naquele momento uma produção quantitativa em detrimento de uma pesquisa mais profunda sobre os acervos e como desafio de propor meios de articular os acervos com os produtos gerados a partir dos usos acadêmicos pedagógicos e culturais então seria muito legal se o museu aproveitasse as pesquisas e também os usos feitos dessas fotografias do Guilherme Santos e de todas as outras do acervo que é um acervo riquíssimo de fotografias e de muitas outras coisas que houvesse um registro talvez uma memória institucional e que seria muito bom para o pesquisador quando ele vai pesquisar aqueles documentos aquelas fotografias entender onde que eles já foram usadas mas infelizmente isso ainda não é uma realidade pelo menos não no Museu da Imagem e do Som e é só isso mesmo que eu queria deixar aqui esse é o meu e-mail de contato agradeço aí a paciência de todos obrigada muito obrigado Belinha pela exposição e vou passar aqui sem mais demoras a palavra para o Bruno que é doutorando do programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo atua nas áreas de fotografia acervos e patrimônio possui bacharelado de licenciatura em História pela Universidade de São Paulo foi proponente pesquisador do projeto Memória USP no Arquivo Público do Estado de São Paulo contemplado pelo programa de editais peraí desculpa gente preceu USP de 2013 desde 2015 é historiador da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência desculpa aqui que eu engasguei nas minhas próprias notas Bruno seja bem-vindo a palavra é sua obrigado aquela meu papel de chato de avisar os cinco minutos faltantes tá bom por favor obrigado obrigado Ana Tereza Marcos pelo convite é uma alegria estar aqui com vocês hoje eu vou compartilhar aqui a minha tela vocês estão vendo a minha apresentação tá entrando estamos sim perfeito maravilha obrigado a minha apresentação deu o nome de fotografia em regime de arquivo das atribuições de valor a atribuição de sentido na verdade esse é o título da minha tese de doutorado que eu tô terminando agora depositando nos próximos dias e eu vou falar um pouquinho pra vocês assim do que for possível das reflexões que a gente desenvolveu na tese eu vou começar falando da da fotografia que o estado de São Paulo produz na verdade a minha tese é sobre a presença de fotografia no arquivo público do estado de São Paulo no APESP então eu vou começar falando sobre a produção de fotografias do estado e aí a gente vai falar sobre o que de fato o APESP acumulou é por isso que a gente acaba chegando no última hora no arquivo do jornal última hora acho que soa talvez um pouquinho esquisito no começo como que a gente começa falando de fotografia do estado e termina falando do última hora mas espero vocês vão ver que vai fazer sentido bom eu vou começar a minha fala com uma citação do John Tegg que é um historiador inglês o Tegg ele faz um trabalho muito interessante na Inglaterra de mapear a inserção do dispositivo fotográfico na Inglaterra e aí um pouco a partir um pouco não é bastante a partir de uma análise Foucaultiana o Tegg consegue encontrar uma relação entre as instituições que o Foucault chama de tecnologia do poder ou seja as instituições que são criadas no século XIX o hospital o asilo o reformatório a escola essas instituições que ele está listando aí que o Estado apresenta para um controle maior da sociedade no século XIX o Tegg consegue perceber que existe uma aderência ou seja uma aceitação e um uso do dispositivo fotográfico muito precoce por essas instituições e aí é interessante que o Tegg acrescenta a esse uso do aparato do Estado a família e a imprensa também então ele vai dizer que a família a imprensa e o Estado no século XIX vão ser os primeiros entusiastas da fotografia na verdade no XIX mais o Estado e a família a imprensa mais para o começo bem finzinho do XIX começo do XX essa percepção do Tegg ela é muito importante porque ela faz com que ele chegue a partir disso a conclusão de que não é o poder da câmera mas o poder dos aparatos do Estado local que a implantaram e garantem a autoridade das imagens que ela produz para servir de evidência ou registrar uma verdade uma citação dele que eu estou colocando ou seja o que o Tegg vai dizer não é a imagem não é a fotografia que é convincente convincente são as instituições que apresentam a fotografia para a sociedade que usam da fotografia é interessante que o Tegg um pouco ele rompe com um paradigma em torno da fotografia afirmando isso e isso fica mais sim e o Tegg percebe isso na Inglaterra mas o Ruyet por exemplo observa a mesma coisa na França essa coisa das instituições que rapidamente passaram a usar a fotografia a John Schwartz que é uma geógrafa e arquivista canadense ela vai observar a mesma coisa no Canadá a Schwartz ela ainda faz uma acrescenta isso uma reflexão muito interessante que ela vai dizer e a arquivística como disciplina surge também no século XIX nesse mesmo processo então enquanto essas instituições manicômio escola prisão se usam da fotografia também é um momento que se cria a arquivística como disciplina e justamente por uma necessidade nova do Estado de documentar de produzir documentos inclusive individualizando os cidadãos os sujeitos ela coloca em paralelo esses dois processos que é uma coisa interessante aí uma afirmação minha a princípio do século XX o Estado é o principal contratante de fotografia no Brasil e essa afirmação a gente poderia fazer por exemplo pegando as próprias biografias dos principais fotógrafos atuantes no Brasil nesse período a gente vai encontrar o Estado com muita frequência na biografia profissional desses fotógrafos e no caso do meu trabalho eu passo a individualizar um pouco mais o Estado de São Paulo então paro de pensar no Brasil e tento pensar no Estado de São Paulo será que é possível fazer essas afirmações que o Teg fez tendo por objeto o Estado de São Paulo e aí eu chego ofereço como exemplo como uma proposta o acervo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas que é um museu aqui em São Paulo no bairro do Bom Retiro é a antiga sede do serviço sanitário do Estado de São Paulo o serviço sanitário teve um papel importantíssimo no fim do século XIX em São Paulo tem a ver com as vacinas tem a ver com a higienização da cidade não dá para a gente falar agora particularmente dele mas é um serviço que tem um papel importantíssimo em São Paulo olha a quantidade de fundos que o Museu de Saúde Pública possui com presença expressiva de fotografias o que nos permite inclusive perceber o uso sistemático de fotografia quer dizer não é um álbum ou outro álbum olha o caso do serviço sanitário mesmo quase mil negativos de vidro ou a Secretaria de Saúde 47 álbuns a gente percebe um uso sistemático de fotografia por exemplo pela saúde pública aqui só usando a saúde pública nem estou falando de segurança pública ou de educação pública outro dado interessante é que todos esses fundos ditos fundos fotográficos que o museu possui eles tinham documentação textual e essa documentação textual foi enviada para o arquivo público do estado então o arquivo público do estado de São Paulo tem um fundo Secretaria de Estado da Saúde tem um fundo Departamento de Profilaxia da Lepra por exemplo e tem inclusive um fundo Serviço Sanitário do estado de São Paulo as fotografias não foram enviadas para o arquivo público então é um dado para a gente guardar para a nossa reflexão o museu ele reteve as fotografias e a documentação textual prontuários algumas delas inclusive com presença de fotografias foram encaminhadas para o arquivo público um outro exemplo desse uso do estado da fotografia um pouco nesses moldes que o Teg nos traz a gente encontra em São Paulo no asilo de alienados do Juqueri esses são só os exemplos que eu trouxe para hoje na minha tese eu elenco outros ainda mas o asilo de alienados do Juqueri é interessante ele é um hospital que é fundado em 1895 pelo Pacheco e Silva que é o professor que cria a cadeira de psiquiatria aqui da Universidade de São Paulo e o Pacheco e Silva foi aluno do Charcot e até o Charcot era um grande entusiasta de fotografia tem aquele célebre livro inclusive do Didi Huberman sobre justamente que trata da relação do Charcot com a fotografia e o Pacheco e Silva se usa de fotografia em São Paulo também nas atividades do asilo de alienados que ele cria do Juqueri esses dois exemplos que eu tenho que eu trouxe que estão na tela agora eles não estão no Juqueri o Juqueri tem mais de 5 mil negativos de vida desse tipo e uma outra parcela desse acervo está no Museu da Faculdade de Saúde Pública da Faculdade de Medicina aliás desculpe Museu da Faculdade de Medicina aqui da USP também esses dois exemplos que eu trouxe estão no Museu da Faculdade de Medicina é um tipo clássico de fotografia que o Juqueri produzia que são esses antes e depois esses antes e depois da internação um pouco como se a fotografia lastreasse desse lastro ao sucesso do tratamento que as pessoas recebiam no hospital um outro exemplo também do Museu da Faculdade de Medicina aí de medições antropométricas craniométricas também era uma prática comum nesse período fazia parte das funções do Juqueri esse material assim como o material do Museu de Saúde Pública não foi para o Arquivo Público do Estado o Arquivo Público do Estado recebeu todos os prontuários do Juqueri recebeu uma grande quantidade de documentação textual mas não recebeu as fotografias fotografia em regime de arquivo porque a gente poderia pensar qual o problema dessa documentação não ter seguido para o Arquivo Público em consonância com o restante da documentação que foi produzida na mesma época aí eu trago para nos ajudar uma citação da professora Ana Maria Camargo em que ela afirma o documento de arquivo é a exteriorização de uma ação que se faz e refaz por efeito da força probatória que lhe é peculiar o estatuto probatório dos documentos de arquivo depende portanto de sua natureza contextual que deve ser preservada a todo custo sob pena de fazê-los perder a capacidade de refletir a instituição de origem não é possível separar o que é histórico do que não é histórico no âmbito de um conjunto arquivístico fatos ou documentos adquirem esse status a partir de um gesto de interpretação ou seja a gente não consegue analisar a atuação do Estado corretamente não separando essa documentação ou seja não permitindo que essa documentação fotográfica encontre o contexto que ela encontraria em consonância com o restante da documentação e por que essas fotografias não chegaram ao arquivo público é o que meu trabalho se ocupa de refletir a partir disso primeiro por processos de atribuição de valor no lugar da avaliação arquivística ou seja há uma atribuição de valor inclusive a esse tipo de documento que inclusive privilegia a figura da instituição museu em detrimento da instituição arquivo e aí ao invés de uma avaliação arquivística de toda a documentação o que se faz são avaliações de outra ordem avaliações até históricas artísticas até estéticas mas que acabam por privilegiar a fotografia ou entender que a fotografia deve ter um outro tipo de encaminhamento a ausência dos expedientes fotográficos nos organogramas das instituições ou seja a maioria desses hospitais desses expedientes de saúde que eu mencionei não tinha uma figura do fotógrafo no organograma da instituição era um médico era um responsável técnico ou seja o serviço fotográfico não tinha um lugar no organograma da instituição lacunas metodológicas para o tratamento de fotografias em arquivos usualmente preenchidas por noções de conservação isso até é uma um pouco uma ideia também que eu tiro da tese de doutorado da Aline Lacerda ela que traz essa contribuição que é identificar que lacunas metodológicas para o tratamento arquivístico da fotografia por muitas vezes foram preenchidas por noções de conservação então fica aquela coisa ah não o negativo está bem preservado está seguro está estável em termos de conservação mas em termos informacionais você perdeu grande parte da capacidade dele e dificuldade de estabelecimento de políticas públicas para arquivos aí eu destaco em 1984 que é o ano do decreto que cria o sistema de arquivos do estado de São Paulo o SAESP hoje em dia o SAESP enfim seria um capítulo a parte falar do SAESP o SAESP tem uma super participação e uma atuação super efetiva no estado de São Paulo no recolhimento de documentação mas isso demorou muito até 1984 não existia um sistema de arquivos era um pouco enfim motivações de toda sorte que faziam com que a documentação fosse para o arquivo desde o expurgo de órgãos até enfim atitudes mais genuínas de preservação e aí a gente agora que a gente sabe o que não tem no arquivo público do estado de São Paulo a gente poderia pensar o que tem o que é que o arquivo público do estado de São Paulo chama de acervo iconográfico ou como começou esse acervo iconográfico em 1989 o arquivo contra a dita coleção Samuel Weiner que tinha esse nome na época mas que hoje em dia é o fundo última hora essa aquisição é feita por compra como eu disse uma coisa até um pouco sui generis para um arquivo público comprar um conjunto de fotografias e eu para minha pesquisa eu usei os relatórios anuais do arquivo 89 é o primeiro ano que a palavra fotografia surge no vocabulário do arquivo nunca tinha se dito fotografia antes da chegada do última hora é a partir da chegada do última hora o última hora portanto inaugura a reflexão sobre fotografia naquela instituição em 98 o arquivo do estado adquire o arquivo do jornal O Movimento na verdade essa aquisição é feita por doação uma doação da USP e finalmente em 99 a aquisição dos diários associados de São Paulo esse um conjunto monumental de mais de um milhão de fotografias que chega naquela instituição de 99 nesse processo a gente encontra muitos discursos de valorização da fotografia sobretudo nos relatórios ou seja um trabalho muito pautado nos cursos de valorização destacando o valor a especialidade da fotografia e a gente percebe uma predominância eles não davam esse nome mas quase uma política de aquisição que é direcionada para a fotografia de imprensa o que nos obriga a refletir que sobretudo na década de 80 a fotografia de imprensa muda de estatuto aqui no Brasil principalmente acompanhando inclusive uma movimentação que é maior acho que alguns colegas já até mencionaram hoje da própria fotografia de modo geral no Brasil na década de 80 mas o fotojornalismo passa por uma mudança de estatuto e eu no meu trabalho eu associo um pouco essa mudança de estatuto também um discurso de excepcionalidade que a fotografia de imprensa do qual a fotografia de imprensa sempre se usou ou seja um discurso aquela coisa do clássico excepcional flagrante que é uma coisa muito própria da fotografia de imprensa é possível associar um pouco essas duas coisas criação do setor especializado e tratamento modelar para o restante do acervio e isso é muito importante que é em 98 o arquivo para de ter um projeto para gerir o última hora e ele cria um setor especializado setor iconográfico e esse setor se usaria do tratamento do última hora para servir de modelar para todo o restante do acervo é o que é aí que começam a ocorrer movimentos que chamam mais ainda a nossa atenção quer dizer como que o última hora poderia servir de modelo para o resto do acervo e para o resto de fotografia que eventualmente o acervo pudesse ter aí convém a gente conhecer um pouco a estrutura do última hora como que esse conjunto se formou na imagem do Roberto Maia que foi o primeiro editor de fotografia do última hora na frente do quadro onde se distribuíam as pautas para os repórteres fotográficos essa fotografia de 1951 se eu não estou enganado o fundo última hora ele é composto pelo que foi o arquivo técnico do jornal última hora o arquivo era dividido em três sessões a seção de documentação que é responsável pela acumulação de jornais e produção de recortes o arquivo remissivo de assuntos que acumulava as ampliações e os contatos organizados de duas formas temático e nominal nominal por nomes mesmo Eugênio Quadro José de Camargo António Hermir de Mora o temático dividido em cinco temas polícia, política futebol em geral e eu chamo a atenção da confluência entre esses temas e as linhas editoriais do jornal o que é um indicativo de que essa parte do arquivo o arquivo remissivo de assuntos documentava o trabalho editorial uma vez que ele se acumulava dessa forma e o arquivo de negativos que acumulava os negativos produzidos nas missões fotográficas e se organizava por missão cronologicamente e que é um indicativo de que essa parte do arquivo documenta o serviço fotográfico diretamente o serviço do fotógrafo é preciso que se diga que na última hora na maior parte do tempo os fotógrafos não participavam do processo de ampliação de produção de contatos nem nada disso o serviço fotográfico na verdade de certa forma se encerrava com a entrega dos negativos eventualmente alguma recomendação sobre uma ou outra fotografia mas se encerrava aí o trabalho de editoria cuidava do que vinha depois e o que vinha depois a gente poderia pensar que a gente encontra no arquivo remitivo de assuntos na primeira imagem uma folha de contatos com uma ampliação do lado e a ampliação está bem do lado do fotograma que do qual ela foi tirada ou seja um reenquadramento feito pelo editor de fotografia do outro lado alguns outros enquadramentos supressões de pessoas que era muito comum aqui uma ampliação nessa ampliação eu chamo atenção primeiro para a parte da frente a gente perceber que ela tem dobraduras ou seja as ampliações passavam por novos estudos de reenquadramento feitos por dobraduras e aí o verso que demonstra a quantidade de elementos contextualizadores que a fotografia tinha contextualizadores até pensando arquivisticamente num sentido diplomático mesmo assinatura carimbo essas coisas que a diplomática cobra dos documentos de arquivo que são elementos contextualizadores que a fotografia tem e é interessante perceber que a materialidade da fotografia ou seja não a imagem mas a materialidade do documento fotográfico é que nos permite nesse caso ter essa visão contextualizada desse material aqui um exemplo eu destaquei um colorido esses quadrantes coloridos que eu fiz justamente em cima de dobraduras olha a pluralidade de discursos visuais que uma mesma fotografia podia ter desde o paralelismo entre o policial e o menino ou uma oposição entre a polícia e o menino enfim são possibilidades visuais que uma mesma fotografia podia ganhar dentro do jornal essa coisa do discurso aqui um outro exemplo um fotograma com alguns projéteis em cima de uma mesa numa delegacia de polícia um reenquadramento aproxima a cena dos projéteis e aí como ele foi publicado essas balas saíram de armas de guerra ou seja eloquência que a imagem ganha associada ao discurso inscrito e aí eu pergunto agora que a gente viu a última hora dentro do contexto maior que é o arquivo público do estado de São Paulo a última hora é de interesse público e aí essa escolha por interesse público a gente poderia pensar que é muito comum as próprias falas dos colegas que me antecederam já demonstram isso que arquivos públicos recebam documentação de natureza privada mas uma documentação que a princípio deveria ser de interesse público a fala do Teg no começo quando ele inclui a imprensa no escopo daquelas da fotografia que ele estava destacando ali para falar dos primórdios da utilização da fotografia ela também já sinaliza para a presença da imprensa dentro de uma noção maior de fotografia o Habermas o filósofo alemão ele uma figura um autor importante para pensar em esfera pública é interessante que ele usa justamente a imprensa para defender que existe uma esfera pública que não é o estado mas que é de interesse público as concessões por exemplo dos canais de televisão é um grande exemplo disso do como a imprensa ou a mídia ela pode ter um caráter de interesse público mesmo não sendo produzida pelo estado como a gente está tratando particularmente de fotografia Oi só o aviso dos cinco minutos tá bom valeu Marcos obrigado como a gente está tratando particularmente de fotografia eu trago aqui a noção de fotografia pública da Ana Mauade que nos ajuda muito a entender essa aproximação entre a fotografia que o estado produz a fotografia que a imprensa que a imprensa produz no sentido de produção dos regimes de visualidade em que as pessoas estão inseridas portanto a fotografia pública se torna pública porque se associa as funções de representação de diferentes formas de poder na cena pública isso já ajuda a compreender melhor inclusive aquela noção de poder do tag lá no princípio são ainda suportes de memória pública sancionada pelas diferentes culturas políticas entretanto é nas formas de agenciamento da fotografia pública que se deflagra o seu potencial de mobilizar as memórias concorrentes e de acionar representações históricas sobre acontecimentos e eventos passados é na qualidade de memória arquivo e memória patrimônio que a fotografia pública revela memória pública como espaço de disputa e abre caminho para operação histórica analisá-la como experiência social passada é interessante que por muito tempo se discutiu se era pertinente que a última hora estivesse no arquivo público do estado e aí é pertinente é plenamente pertinente agora compreender essa pertinência não nos desobriga de refletir sobre as consequências da presença da última hora dentro da instituição sobretudo pela forma como ele foi tratado e aí por isso que eu trago algumas conclusões para encerrar essa reflexão não são as conclusões do meu trabalho mas são as conclusões do que eu gostaria de discutir hoje o próprio arquivo técnico do jornal Última Hora que eu discuto para vocês nos ajuda a compreender as vantagens de uma abordagem contextual e do tratamento arquivístico afinal a gente só consegue compreender como funcionava o departamento fotográfico da última hora justamente a partir da acumulação dos documentos do arquivo técnico a gente consegue compreender melhor o estado a partir da acumulação adequada dos documentos produzidos pelo estado ou seja os documentos que eu mostrei no começo da minha fala o discurso de excepcionalidade e valor para fotografia e o contexto pós-década de 1980 quer dizer por outro lado o arquivo público passou a acumular arquivos de imprensa também numa lógica de valorização de valor de discurso de excepcionalidade que são arquivos excepcionais e tudo mais mais ou menos os mesmos discursos que fizeram com que aquela outra fotografia produzida pelo estado não fosse para o arquivo público fosse para o museu ou seja é complexo a difusão desse tipo de discurso é complexa e principalmente porque ela mexe com a noção de avaliação que eu destaco aí e a avaliação é uma noção muito polissênica ou seja tem muitos sentidos e com muita frequência a avaliação arquivística é substituída por avaliações de natureza econômica ou seja a avaliação que se fez na última hora para aquisição em parte foi econômica a avaliação de se valia a pena o estado comprar ou não valia a pena eu tive acesso aos pareceres da compra por exemplo é nesses termos que a coisa se estabelece ou uma avaliação estética histórica artística como eu já disse tudo isso é feito no lugar da avaliação arquivística deveria pensar sobre a integridade da documentação e embora compõe o mesmo escopo de natureza pública ou seja a fotografia de imprensa e a fotografia produzida pelo estado é importante perceber que a origem a função e a circulação das fotografias não é a mesma que tem implicações diretas na forma como ela deve ser tratada na forma como ela deve ser preservada acho que isso era mais ou menos o que eu gostaria de dizer no meu e-mail para contato a minha orientadora é a professora Solange Ferraz o meu co-orientador é o professor André Ancona o meu doutorado que eu estou finalizando agora eu faço no departamento de história e história social da USP mais uma vez obrigado pelo convite muito obrigado Bruno pela excelente comunicação eu queria desde já agradecer aos participantes da mesa por terem se mantido no tempo e foi ótimo agora a gente tem alguns minutos né para o nosso debate eu queria começar fazendo um breve comentário eu acho que a mesa em si foi muito boa e se nós articularmos essas questões com a primeira mesa né fica ainda a coisa fica mais bonita ainda eu acho que essas apresentações trouxeram assim várias informações sobre os protocolos institucionais que nos auxiliam como historiadores e historiadoras a desenhar um pouco aquele tal contexto né que do qual falamos na primeira mesa no contexto de produção da própria imagem os seus circuitos enfim até para que seja possível um caminho crítico do contexto mesmo né aquilo que o Paulo estava falando para a gente poder imaginar os descontextos ou outros contextos possíveis e os recontextos né as recontextualizações é eu acho que também tem uma questão de algumas coleções por exemplo foi muito claro na apresentação da Marisabella algumas coleções que se formam como projetos né então projetos pessoais dos fotógrafos produtores e que acabam sendo projetados incorporados ressignificados também porque não pelas próprias instituições para onde vão as coleções né então acho que a noção de projeto também é interessante para a gente pensar a formação né dessas coleções fotográficas e por fim assim só para dar uma amarrada eu gosto muito também Clarissa da da noção das janelas né das janelas que se abrem para o mundo e mas assim esse mundo é sempre um mundo social né é o mundo da cultura também então é um mundo que a gente seleciona e do qual a gente também recorta aquilo que a gente não quer mostrar numa fotografia por exemplo né ou fotógrafa ou fotógrafa ou nós mesmos quando selecionamos o que botar num álbum enfim eu acho que isso também está vinculado ao que falou o o que o Maurício e o que o Paulo que nós também falaram na primeira mesa é da questão da janela né é porque eu acho que às vezes o resultado do processo fotográfico a fotografia né ela toma o lugar do meio né do do aparato né enquanto assim no aparato ela era aquela barreira por onde a luz a luz passa e a fotografia aquela barreira onde a luz para e se revela assim quando ela é revelada ela ela se torna translúcida né ela se torna um lugar por onde a gente vê as coisas mas esse mundo é sempre social né e e e como que a gente critica e e aborda isso como social e como cultural acho que o trabalho do Bruno mostrou muito bem uma coisa que eu gosto muito de fazer também é de trabalhar com as imagens fotográficas como objetos né então quando a gente olha o verso é retorna a opacidade dessa suposta janela né os versos são muito interessantes né as dobraduras é os carimbos enfim então eu acho que as coisas caminharam muito bem por esse labirinto visual de forma que a gente consegue ver as coleções como projetos as as fotografias como janelas mas também janelas opacas onde a gente pode historiar né as relações sociais e com isso eu vou abrir então o nosso debate aqui quem quiser se inscrever pode se inscrever aqui no chat e a gente vai passando a palavra na ordem aberto aí o microfone bom e quando eu sofro de ansiedade de debate eu tenho aquele problema não posso ver nenhum momento que as pessoas não falem que eu tenho que falar isso é uma compulsiva eu sou compulsiva então eu assumo a minha compulsão logo de uma vez enquanto as pessoas vão fazendo as perguntas eu quero parabenizar a mesa foi para mim foi muito legal vocês corresponderam realmente as minhas expectativas e superaram eu acho que colocar vocês para conversar foi muito muito legal isso é um autoelogio é óbvio mas é para valorizar a articulação eu achei muito legal sobretudo essa relação que se estabelece entre a inscrição na fotografia porque todos tinham uma certa inscrição a Clarice mostrou as fotografias de controle né de aquela coisa de espionagem lá a setinha do cara que estava sendo perseguido a Belinha mostrou o fato é do quem salva as fotos as esteloscopias é do do é do Guilherme Santos é ele mesmo porque ele escreve no meio ali ele escreve então ele faz ele faz a contextualização que é isso que a gente veio em certa medida na primeira mesa a gente desafiou agora eu acho que a gente está reescrevendo justamente por essas marcas contextuais que o Bruno apresentou e eu acho que convocar o TAG para a nossa conversa foi muito legal né do ponto de vista do peso que essa representação né tem e como a gente pode lidar com essa quer dizer com a dimensão histórica desse peso que ele é um peso atribuído ele não é um peso em si mesmo tanto que a fala do Maurício meio que tira o peso de cima né da representação então eu queria que vocês pensassem um pouco mais a respeito dessas inscrições acho que ainda eu podia continuar conversando sobre a indagação do Bruno em relação o porquê algumas fotos vão para o arquivo e outras não vão para o arquivo embora todas sejam fotografias públicas eu acho que aí a diferença da fotografia estatal é fundamental mas o arquivo é estatal então por que a fotografia estatal não foi para o arquivo estatal né então é assim é é não vou falar mais porque eu acho que já temos um escrito aqui mas eu quero realmente valorizar essa dimensão é é do peso do arquivo na reflexão e como esse esse valor ele é um valor que é é é destacado pelo trabalho acadêmico pelo trabalho que que incorpora né o arquivo como um objeto é como o Paulo costuma chamar convoca a gente a refletir desafia a nossa perspectiva é metodológica então temos aqui inscritos também é agora o Maurício se inscreveu para um breve comentário é com você Maurício é um comentário pergunta para a Isabela eu tenho na minha memória que em eu aí eu estou tentando lembrar o ano eu fiquei aqui procurando não achei na internet 86 ou em 86 ou em 82 e 83 na gestão da Heloísa no Zandemar do Som teve uma exposição Guilherme Santos Augusto Malta chamada será que vai da praia então eu estava curioso para saber se tem uma memória dessa exposição lá porque eu me lembro que ele não teve catálogo não teve nada e eu acho que foi quase a primeira vez que as fotografias apareceram em público e já não sei se eram as cópias que o Guilherme Santos levou ou se eram cópias positivas que já existiam e foram feitas para a exposição para essa exposição é mais uma lembrança que eu tenho e estava curioso para saber de você se ficou registro disso que foi uma exposição divertidíssima obrigado Maurício vamos fazer então uma rodada de respostas aos comentários feitos e perguntas e aí a gente abre novamente que eu acho que vai dar tempo para mais uma rodadinha depois podemos ir pela ordem Clarissa Isabela e Bruno não só sobre o comentário da Ana sobre a questão da 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 fotografia acho relevante acho que assim fazendo a apresentação pensei em outras coisas que poderiam ser faladas dessas fotografias mas a gente tem que se cercar se limitar foi interessante para pensar também para falar das questões que eu levanto no doutorado e certamente vou fazer esse tipo de observação de olhar sobre as fotografias sou eu né sou eu né é nossa essas inscrições na fotografia são tudo para mim me ajudaram muito a entender muita coisa porque realmente ele era muito detalhista na na identificação às vezes os personagens né colocavam o nome de todo mundo e aí dava para entender eu até queria mencionar que uma das últimas imagens que eu coloquei na apresentação eu esqueci de falar o motivo pelo qual eu coloquei aquela imagem ali que é uma imagem do Gago Coutinho do Sacadura Cabral que eles chegam né na exposição de 1922 eles fazem a primeira travessia de avião pelo Atlântico e chegam na exposição de 1922 e aí por que eu botei essa imagem porque ela estereoscopicamente né nos vidrinhos dá para saber que se trata da ocasião da exposição de 1922 mas ela ampliada em papel ela só está identificada como Sacadura Cabral e Gago Coutinho então se você não sabe que aquela chegada ali se deu na exposição de 1922 não dá para entender que se trata do mesmo assunto porque elas não estão numa série a exposição de 1922 então eu coloquei ali como um exemplo dessa dessa faixa na hora de catalogar enfim e que algum desavisado pode não entender do que se trata exatamente e Maurício essa exposição será que vai dar para eu eu falo dela cito ela na minha tese eu não consegui encontrar nada sobre ela no MIS eu cheguei a essa exposição pelos jornais nos jornais falam dessa exposição fotografias de praia do Rio Antigo então e aí eles falam do Guilherme Santos mas não falam da estereoscopia eu não sei agora pode ser que eu esteja falando besteira aqui porque minha memória não vai lembrar exatamente se eles falam do Guilherme Santos ou se eles falam de estereoscopia mas eu deduzo que sim que o Guilherme Santos ele foi exibido nessa exposição mas não há um registro institucional em relação a essa exposição em outras também não tudo que eu encontrei de exposições que provavelmente o Guilherme Santos foi exibido foi através dos jornais tá bom é que eu então sou testemunha ocular pode ir tinha estava lá não tinha as estereoscopias estavam cópias cópias positivas ampliadas acho que eu não me lembro mais quem fez faz muito tempo já obrigada só comentando as inscrições então pra mim quando eu eu estagiei na verdade só contextualizando no arquivo do estado há 10 anos atrás mais até e foi o que me seduziu no material foram justamente as inscrições principalmente eu acho que foi dessa reflexão que eu passei porque eu assistia e depois estudando os diversos tratamentos que o Última Hora recebeu nos últimos 30 anos eu assisti momentos em que por exemplo e é um debate que é pertinente à arquivística que é a originalidade qual é o original é o negativo é a fotografia e momentos por exemplo em que o arquivo decidiu digitalizar todos os negativos no entendimento de que bastava digitalizar os negativos que as ampliações estariam contempladas afinal de contas não existe ampliação sem negativo e isso depois foi revisto dentro do próprio arquivo e se chegou à conclusão que não que as ampliações não são cópias dos negativos são outros documentos que documentam outras atividades dentro do jornal você não entende a editoria sem as ampliações dos contatos é muito louco isso e como isso mexe para além do interessante que é a coisa da materialidade e a capacidade contextual do documento fotográfico em si tem todas essas implicações no próprio ato do preservador que é por exemplo isso a gente poderia entender o negativo como original do serviço fotográfico mas não da editoria da editoria o original da editoria é a ampliação editada por exemplo ou o original do jornal é a foto publicada é o jornal em si enfim todas essas reflexões que partem disso por isso eu também acho super assunto interessante obrigado Bruno Yara você está inscrita pode falar depois eu também tenho uma perguntinha se ninguém mais se inscrever boa tarde a todos eu adorei a mesa agradeço imensamente ter aprendido tanto eu queria fazer um comentário e perguntar uma coisa para o Bruno você toca na questão do arquivo que eu acho que tem uma pedra de toque no interior dela que é muito forte que é um processo de contextualização dentro do objeto quer dizer o objeto fotográfico sai de uma vida pregressa migra para dentro do arquivo e aí ele vira e passa a participar de um certo maquinário que produz no seu sentido atribuição de sentido eu ia te perguntar se ele não é tanto produtor quanto atribuidor de sentido porque me parece que no arquivo parte do trabalho dele é justamente essa produção e reprodução de sentidos que substantiva parte do que você está chamando de atribuição de sentido será que a gente pode conversar um pouco sobre isso ou você me esclarecer me informar melhor o que você está pensando como atribuição de sentidos obrigada Bruno Obrigado Iara vou aproveitar e fazer uma pergunta breve para Clarissa e outra para o Bruno Clarissa eu fiquei bastante interessado nessa coleção da família que era dona dos bondes de Santa Tereza pelo que entende bem correto e se por acaso existem fotografias aí é uma coisa bem interesseira minha mesmo aí no arquivo do plano inclinado de Santa Tereza que era um viaduto que chegava lá onde hoje é o Museu Casa de Benjamin Constanho onde é a oficina dos bondes de Santa Tereza se essa coleção tem fotografias se você já viu do plano inclinado que é um viaduto que foi demolido no início do século XX e para o Bruno eu queria saber claro que você fez um recorte para a apresentação hoje eu queria saber se você pode comentar um pouco sobre o trabalho do Secula o corpo e o arquivo The Body and the Archive que é um acho que faz um par com o tag muito interessante pelo menos eu fiz esse par acho um texto muito bom e muito instigante apesar de sofrer várias críticas até hoje mas enfim eu continuo gostando muito do Alan Secula para pensar o arquivo era isso obrigado e não sei se tem alguém mais querendo falar aqui tem uma pergunta da Eduarda qual edital ou pesquisa existe para preservação de acervo histórico fotográfico se vocês souberem podem aproveitar e responder é com vocês podem responder então Clarice e Bruno eu vou responder na ordem olha foto do plano inclinado eu acho que tem os estudos eu não tenho certeza você pode consultar lá na base do arquivo que esse é a Silva da família Bustamante que está todo lá escrito lá na base eu acho que tem os estudos fotografia não tem não porque fotografia dessa época tem pouca coisa são seis fotografias dos bons de algumas estações mas eu acho que tem os estudos do plano inclinado eu vou passar uma olhadinha lá bom respondendo o primeiro a Yara é uma pergunta muito interessante Yara porque a atribuição de sentido na verdade o arquivo produz sentido isso é uma pergunta muito interessante para o arquivo uma das coisas que o meu trabalho discute é um processo de naturalização do trabalho arquivístico sobretudo no sentido público da grande instituição então por exemplo quando a gente lida com arquivos pessoais se a gente for pensar na Luciana Heine no trabalho do CPDOC por exemplo existe uma aceitação e uma afirmação teórica de que ok o arquivo é acumulado naturalmente mas existe uma ação por trás daquela acumulação uma ação que dá sentido para aquilo e que é do arquivista e que é da instituição que recebe aquele arquivo pessoal certo para o arquivo público e para a instituição de modo geral é um pouco nebuloso não existe essa clareza isso fica escondido atrás de uma ideia de que a acumulação é automática e que as coisas chegam automaticamente no arquivo e se a gente pensa num país que não tem sistemas de arquivos plenamente funcionando o estado de São Paulo é de 84 primeira tabela de temporalidade é de 2004 o acervo do arquivo público não foi formado por um sistema automático foi formado por ações de curadoria na verdade ou de toda a natureza de recepção de acervo então sei lá redemocratização bom o DOPS o DOPS é recolhido para o arquivo isso não é natural isso não é automático isso há uma ação existe uma agência por trás disso então eu acredito sim que o arquivo atribui sentido e o arquivo tem um trabalho de produção de sentido isso não significa que a reunião das coisas é artificial como uma coleção é claro que não é mas o arquivo não é o trabalho arquivístico não é um trabalho automático e o sucesso ou o insucesso dele interfere diretamente na contextualização dos documentos e na capacidade dos documentos de ter sentido então é por isso que eu enfim gosto dessa ideia da atribuição de sentido sobre o Secula eu gosto muito do Secula mas não é um autor que eu uso no meu trabalho a John Schwartz você já teve oportunidade é uma autora com quem eu dialoguei mais junto com o Tag eu fui atrás do próprio Foucault para não ficar só na mediação do Tag deu uma hora meio que saturou isso aí eu fui atrás do próprio Foucault e eu usei muito a John Schwartz que ela tem até uma história curiosa no Canadá ela é geógrafa mas ela é arquivista e fotografia assim e eu gosto muito da abordagem dela então nessa coisa de pensar o início da institucionalidade da fotografia eu dialoguei mais com o Tag e com a Joã do que com o Secula não dialoguei muito com o Secula no meu trabalho não Posso fazer uma na verdade é uma provocação não é nem uma pergunta eu acho que não tem mais ninguém inscrito aqui tem alguém inscrito acho que não acho que a gente ainda tem um tempinho é mais para provocar um pouquinho já que estamos todos aqui reunidos eu ia deixar essa provocação para a próxima sessão mas eu acho que é pertinente a gente tentar entender como é que esse destino que o Bruno chamou atenção o que não foi para o arquivo e o que foi para o arquivo que tem diretamente a ver com aquilo que você acabou de falar questão da atribuição mas ela não foi para o arquivo mas foi para algum lugar como é que dá esse gerenciamento ou esse agenciamento do destino das imagens produzidas por exemplo na Biblioteca Nacional você tem aquele acervo da Casa de Detenção que foi um acervo que foi para a Biblioteca Nacional ele não está a Carmoa chamou atenção na fala dela de como as coleções do Arquivo Nacional eles foram as coleções os fundos eles foram compostos a partir também desses anos 80 e em certa medida esses anos 80 e o Maurício está aqui para poder falar um pouquinho também é um momento onde a Funarte se organiza é como uma espécie de referência para tratar esses acervos para tratar os acervos fotográficos a fotografia ela entra numa pauta importante de histórica de construir a história tem a ver com aquela coisa de defesa da memória do dever de memória do PR no Rá mas aí como é que você de repente agora que a gente está olhando tendo essa visão retrospectiva a gente vai identificar para onde é que foi esse monte de acervo que de repente sai das instituições esse que você mostrou logo do início são muito importantes e tem uma outra questão quer dizer se a gente pega o acervo da Fundação Casa de Oswaldo Cruz isso também é uma coisa importante que tem a ver com esse tipo de fotografia a minha questão é centralizamos tudo tematicamente as instituições que lidam com medicina doença na Fundação Oswaldo Cruz ou os arquivos públicos recebem ou quem recebe faz uma rede não sei se centralizar fisicamente mas a gente criar uma rede de informação porque acho que isso a gente já tinha falado lá no início dos anos 2000 com a Solange com o Instituto Mora que a gente vem conversando sobre isso enfim eu estou só provocando a partir da sua exposição quer dizer de repente deu um barata boa nas coleções fotografia todo mundo achou isso importante mas para onde é que foi como é que isso como é que hoje a gente poderia ter um mapa ou uma cartografia já que você falou da Joana uma cartografia da situação desses arquivos para a gente poder isso bem que já está lá fica lá mas para a gente poder ter um mapa de identificação e de valorização é desses acervos é só compartilhando a minha angústia Obrigada Posso só fazer um comentário da fala da Ana? Pode sim depois a Eduarda se inscreveu a internet caiu e ela vai voltar e tivemos um tempinho aí na área ainda fala É muito interessante isso o que é interessante é que na década de 80 a gente tem essa profusão de destinos da fotografia e agora a gente assiste um retorno ao arquivo por exemplo o Segov que é o Fundo Secretaria de Governo que foi produzido pela assistência pela assessoria de imprensa do Governo do Estado de São Paulo foi na década de 80 para o Museu da Imagem e do Som e em 2008 ele voltou para o arquivo o gabinete do prefeito que é a assessoria da imprensa do prefeito de São Paulo foi para a Casa da Imagem na década de 80 e voltou para o arquivo municipal agora recentemente então quer dizer existe esse movimento de agora tentar ajustar as coisas de certa forma ou no mínimo estabelecer uma ordem mesmo para as coisas eu acho essa ideia da cartografia fantástica e sobre a centralidade a gente fala muito do arquivo público mas eu não defendo que o arquivo público precise necessariamente centralizar toda a documentação de tudo o importante eu acho desse debate é pensar que a documentação precisa receber tratamento arquivístico nem que seja no museu ela pode estar no museu e receber tratamento arquivístico isso é possível ela precisa estar no arquivo público para receber isso o problema é se ela deixa de ir para o arquivo público porque não se entende como arquivo e aí ela não recebe tratamento arquivístico aí você perde uma parcela da informação Ok Eduarda rapidinho pode tomar a palavra Desculpa eu não ligar a câmera porque aqui está trovoando eu moro em Lumiar numa cidade pequena quero agradecer esse convite através foi do Facebook do Milton Guran e essa iniciativa maravilhosa eu moro em Lumiar há 12 anos faço cinema aqui e um documentário sobre a história local e venho fazendo o inventário de um acervo histórico na região de Lumiar que tem a ver com a história da banda e as fotografias que são do acervo histórico do historiador local o último historiador que tem as lendas as histórias é essa memória e eu estou digitalizando esse acervo eu não sei se vocês conhecem com o Francisco Moreira da Costa da Guerreotipista ele é fotógrafo e tem um estúdio e agora eu estou em busca de parceria para fazer exatamente esse inventário desse acervo fotográfico da região de mais de 100 anos maravilhoso então eu estou aqui para ter orientação e ver por onde que caminhos eu devo seguir é isso Obrigado Obrigado Eduarda Yara você quer fazer o seu comentário rapidamente e a gente encerra Muito rapidamente eu acho que é só retomar uma coisa que a Ana falou e que eu ia responder isso mesmo comentar isso mesmo ao Bruno eu acho que a gente tem que ter clareza que nos anos 80 nasce pela primeira vez de uma forma sistematizada uma política nacional de acervo fotográfico quer dizer ainda que a gente tenha outras formas de dispersão no presente a gente tem um background de pensamento e um parque arquivístico de pensar fotografia ou fotográfico no Brasil hoje que é completamente distinto assim como eu acho que a gente está num momento onde a noção de arquivo está completamente sendo mudada com o que a gente está vivendo com as imagens sobretudo os arquivos de imagem estão mudando então me parece que essas são cartografias que a gente precisa ter em mente essa explosão de que qualquer um virou arquivista de si mesmo é uma realidade completamente nova e que está posta pela condição digital e com a qual a gente passa a viver por isso que a minha preocupação com a noção de atribuição entendeu porque essa multiplicação de formas arquivísticas não fica só dada a quem é que faz o arquivo estatal público e etc houve uma pluralização disso nas formas cotidianas só para situar um pouco melhor o que eu acho que é uma pergunta trecreditante entre nós só isso obrigado Iara eu queria registrar aqui o que o Paulo falou para a Eduarda manter o contato com o arquivo público do Estado aproveitando a presença da Clarice e da Tereza Clarice você quer comentar um pouquinho dar um norte para a nossa querida Eduarda Eduarda é difícil dar qualquer orientação mínima agora o que eu te ofereço é o arquivo você fazer contato com o arquivo e a gente pode começar um diálogo você conta melhor sobre esse acervo o que você tem e a gente começa a dar uma orientação técnica de organização desse acervo eu vou deixar meu e-mail aqui no chat e você já me escreve e a gente já pode começar a conversa tudo bem? Muito obrigado estou precisando fotos históricas maravilhosas vocês não fazem ideia eu me apaixonei por esse acervo e agora vou até o final vou ajudar esse historiador a organizar inventariar enfim preservar bota seu e-mail que eu vou entrar em contato meu e-mail é Eduarda Serra Barreto tá? Obrigado Eduarda Tarissa Milton Milton você levantou a mão Milton quer falar? Rapidinho rapidinho sim eu levantei a mão porque eu vi aí o apelo da Eduarda Serra Barreto que eu conheço desde pequenininha e queria então me botar à disposição dela também Milton obrigado Milton eu queria à sua disposição não sei em que eu posso ajudar exatamente nós estamos juntos é miltonguran arroba gmail ponto com eu não estou acertando escrever no chat mas é fácil meu e-mail tá bom Eduarda? Ok vou entrar em contato de você um abraço obrigado nada Milton obrigado Milton tem pouco tempo no dia 4 que eu sublinhei a importância da agenda da fotografia que a Ana e Tereza esse ano estão mantendo novamente também por esse tipo de encontro tá vendo isso também a gente proporciona essa agenda tem que permanecer aberta com certeza parabéns de novo para a Ana e para a Tereza e com isso eu fecho essa mesa muito obrigado Marcos Marcos deixa eu só fazer um registro pequenininho aqui rapidinho que eu escrevi no chat mas eu não sei se todo mundo leu que eu queria registrar a presença da Sandra Baruch aqui na nossa agenda que é parceira desde a primeira agenda enfim que faz parte dessa história também dos anos 80 da Funarte do Inforto que é uma testemunha por lá bastante bastante importante para a gente com certeza obrigado Tereza eu fui aluno da Sandra também na Funarte depois fui trabalhar lá em Santa Tereza enfim estou feliz de tê-la aqui também Ana então podemos encerrar e já chamar para 18h30 correto roda de conversa isso mesmo eu vou interromper a gravação a gente volta às seis e meia e eu vou interromper a gente volta a gente volta